A viagem inaugural do 1º Caminho Marítimo de Santiago, com cerca de 15 embarcações, entre as quais a Caravela Vera Cruz, saiu de Vila Real de Santo António, no Algarve, e passou por Espinho, esta segunda-feira, 6 de junho, onde fez uma aproximação à nossa costa. Com o apoio da Comunidade Piscatória, o Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Miguel Reis, foi receber e cumprimentar a Comitiva da Caravela Vera Cruz, que teve como objetivo estreitar laços de cooperação entre a Estação Náutica de Espinho, a Opestril, valorização do território e a Fórum Oceano, Associação da Economia do Mar, responsáveis pela iniciativa, pela promoção do turismo náutico e pela dinamização da rede de estações náuticas. O projeto Caminho Marítimo de Santiago em Portugal pretende recriar, na costa portuguesa, a viagem da barca de pedra, que, segundo reza a lenda, no ano 40 do 1º milénio, transportou o corpo do santo peregrino desde Jafa, na Palestina, até Campuz Tela, na Galiza. O projeto Caminho Marítimo de Santiago em Portugal